A Paz Mulheres de Deus, aqui é a Adriana de Paula da MEL, Mulheres que Edificam Lares. Desafio 30 dias de oração por uma mulher reconstruída. Já chegamos na metade do nosso desafio, do nosso devocional. Glória a Deus por isso. E hoje é o 15º dia e estaremos reconstruindo a submissão. Ontem nós reconstruímos o relacionamento com o marido e hoje nós estaremos reconstruindo a submissão e é um princípio tão importante para que você reconstrua o seu casamento. Enquanto as mulheres que já não têm mais acesso ao coração do marido, que não conseguem mais acessar o coração do esposo, o relacionamento é um relacionamento quebrado, é um relacionamento conturbado e é necessário que você reconstrua a submissão para que você respeite e honre o seu marido para que você volte a ter um relacionamento abençoado, a ter acesso ao coração do seu esposo. Infelizmente muitas mulheres não entendem o conceito de submissão, por isso não a vivem. Mas hoje o Senhor quer clarear a nossa mente e o nosso coração sobre o que é submissão à luz da palavra de Deus. Para muitas mulheres, submissão é um conceito antigo que ninguém mais pratica. Desde que o pecado entrou no mundo, a confusão foi instalada. O casamento foi diretamente abalado e desestruturado pela atitude insubmissa de Eva. A nossa querida Eva foi a primeira mulher a sorver deliciosamente o cálice da insubmissão. Adeus e ao marido. O nosso desejo por fazer as coisas do nosso jeito e na nossa hora não é de agora. Começou lá no Jardim do Éden, quando Eva não atentou para o conselho de Adão. Acreditamos que o nosso jeito é o melhor, que as nossas decisões são mais sábias. Damos ouvido à doce voz da serpente que insiste em dizer que podemos ser mais, porque somos mulheres empoderadas. E que agora, que somos independentes financeiramente, não precisamos mais rebaixar para o marido e nem muito menos dar satisfação do que fazemos ou deixamos de fazer. Afinal, somos independentes e mandamos em nossas vidas. O pecado de Adão e Eva trouxeram consequências desastrosas para o relacionamento conjugal. Nunca foi projeto de Deus que o marido fosse tirano e tivesse domínio sobre a mulher. Nem tampouco que a mulher fosse insubordinada. No plano original de Deus, o homem foi criado para liderar de forma amorosa e sacrificial. E a mulher, designada a honrar e responder a liderança de forma voluntária. Satanás não se cansa e nem desiste de atacar e enfraquecer o plano de Deus para a família. Bombardeando conceitos que não estão implícitos na palavra de Deus. Ele quer que acreditemos que honrar a liderança do marido não cabe mais a nós, mulheres dessa geração tão empoderadas e tão independentes. Muitas mulheres não vivem a submissão porque não compreendem o verdadeiro significado da palavra. O conceito que elas têm de submissão estão alinhados a conceitos marxistas, resultado da queda e do pecado. Deus não criou a mulher inferior ou superior ao homem, mas equivalente e igual em pessoalidade. Diferente e única em sua função. Enquanto o homem foi designado com a responsabilidade de liderar de forma amorosa, a mulher foi criada para honrar e firmar a liderança do marido. Aqui está o verdadeiro significado da submissão. Honrar e firmar a liderança do marido. Sei que essas palavras não soam bem aos ouvidos da maioria das mulheres modernas e dependentes. Sei o quanto é difícil honrar a liderança do marido quando a sociedade está constantemente distorcendo este conceito e dizendo o que você deve ou não deve fazer. Também sei o quanto é difícil para a mulher honrar a liderança do marido quando ele não a lidera de forma amorosa e sacrificial. Sempre que ministro esse tema em encontro de casais ou nas palestras sobre submissão, eu pergunto às mulheres quantas são servas de Deus. Todas levantam as mãos e dizem eu sou. De forma espontânea e de forma alegre. Então eu continuo, vocês são servas de Deus por imposição? São obrigadas a servi-lo ou vocês servem a Deus de forma voluntária? A resposta é unânime. Todas respondem, servimos voluntariamente. Então eu continuo, por que vocês são servas de Deus? E a maioria responde, porque Jesus nos salvou e entregou a sua vida por nós. Amadas, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou sobre o mistério entre o casamento homem e mulher e o casamento de Cristo com a igreja, lá no livro de Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 31. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou e entregou-se por ela. Isto é, a liderança do marido precisa ser amorosa e sacrificial. E a esposa deve honrar e entregar voluntariamente a liderança do marido, como a igreja se entrega à liderança de Cristo, como a igreja é sujeita a Cristo. Quando o casal tem esse entendimento, é possível viver de forma harmoniosa e abençoada. Minha querida, você pode encontrar grande alegria e satisfação completando e ajudando o seu marido em suas responsabilidades, auxiliando e honrando. Por isso, abrace esse princípio tão importante para o sucesso do seu casamento. A minha oração é para que o seu marido viva a liderança amorosa como a liderança de Cristo e para que você responda a essa liderança. Eu tenho aprendido com Deus que submissão é uma questão de fé. Você precisa ter fé para se submeter ao seu marido. Você precisa confiar nele. E a fé, a gente não anda por vista. A gente anda pela fé. A gente caminha pela fé. Ainda que o seu marido hoje não é um líder amoroso e sacrificial, pela fé, honre a liderança do seu marido. Pois o seu posicionamento levará o seu marido a ser um líder amoroso e sacrificial. Ore por isso, ore sobre isso, ore para que o seu marido seja um líder amoroso e sacrificial, para que você possa, então, responder essa liderança. Amém? Motivos de oração. Ore para que o seu coração esteja inclinado a honrar a liderança do seu marido de forma amorosa e voluntária. Ore arrependendo e pedindo perdão por todas as vezes que deliberadamente não honrou e nem respeitou as ideias e orientações do seu marido. Ore para que o seu marido entenda o princípio da liderança amorosa e sacrificial, como foi a de Cristo. Ore para que o seu marido seja sábio ao tomar as suas decisões. Ore para que tanto você como o seu marido se sujeitem um ao outro no temor do Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor estabeleceu princípios para o casamento dar certo. E um desses princípios é a submissão. Que o Senhor possa nos ensinar a viver esse princípio dentro do nosso casamento. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar graça, nos dar força para viver a submissão. Eu oro também pelos maridos para que eles entendam que a submissão é uma resposta à liderança amorosa e sacrificial. Que o respeito da mulher, que a honra está ligada à maneira como ele a trata, à maneira como ele a lidera ao Pai. É claro a Deus que isso não justifica que sejamos insubordinadas quando o marido não está posicionado. Que possamos, pela fé, nos posicionar em nosso papel, crendo que as nossas atitudes levarão os nossos maridos a reconhecerem os seus pecados. A reconhecerem quanto estão distante do seu posicionamento. E a desejarem se posicionarem como líderes amorosos, como líderes que sacrificam o seu próprio bem em prol da família, em prol da esposa. Pai querido, nos ajuda a viver a submissão bíblica. A submissão como o Senhor designou, ó Pai. Nos dê graça, nos dê força para isso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.